E aí, galerinha do mal, tudo beleza com vocês? Tio, foi-se aqui na área trazendo mais uma quinta do Terinha, assim, aquela quinta-feira com aquele farm maroto que a gente sempre faz aqui. E hoje eu tô com a galera, tipo, PT fechada, certinha ainda, tem Frist, tem DPS, tem eu de tanque, e lascou pra todo mundo, porque eu vou estar de tanque, né, mas beleza. A gente tá se organizando aqui, hoje eu vou fazer o seguinte aqui na live, tá gente? Eu vou pegar e trazer o conteúdo das DGs iniciais do level 65, né? Porque assim, apesar do Terá ter top level, né, tipo, tudo mais, ele tem, tipo, algumas tiers nas DGs, porque você precisa de um certo item level pra poder jogar naquela DG e tal, né? Então hoje nós vamos fazer aí a Calivan Challenge, a Shattered Fleet e a Ravenous Gord, né? Tô aqui com o Bruno Play aqui no Discord, né Bruno Play? Não, isso aí, vamos tentar no Nubai, né? Vamos tentar, não, mas as três primeiras aí de boinha, é fácil de usar, de usar não, fui ler o que a Nido escreveu e baguncei, é fácil de fazer, né? Temos também aí o Ashera Noomi, novo companheiro nosso aí, que é o nosso Priest, e pelo que eu vi ali, o cara é brutão, mano, já fez todos os ativos do Terá. Tem o Bruno Play ali, o Nincham, o Kiranyan, Kairanyan, não sei como é pronunciar seu nick, mas é o João Parquinho, e o Lauren, que é o Cássio, Pallideff, oi, e aí Pallideff, tudo bem, cara, seja muito bem-vindo, a dona Lirou já chegou aí também, uma dúvida aqui, por que eu sou lerdo, é só perceber agora, por que tu usa boneco se tu tá dentro de casa? Ah, Lirou é porque acha bozão o bonezinho, de vez em quando, né, pra dar uma quebrada no visual, né? Mas beleza, é bom, antes da gente começar as DGs, eu quero só mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá tendo aquele evento Strongbox, Jackpot lá no Terá, sabe aquelas Strongboxzinhas que às vezes você pega conforme você tá upando e tal, e você não consegue fazer nada com elas, nem vender? Consegue jogar fora? Então, se bem que eu acho que dá pra vender no Brooker delas, mas ok. Essas caixinhas de vez em quando elas aparecem com alguns itens aleatórios que podem vir nelas, né, só que pra isso você tem que ter as keys, o Strongbox keys. Ô Bruno, você sabe onde tá pegando as keys agora, fora o... comprando no jogo? Dá pra você comprar no Brooker, dá pra comprar na lojinha de Reward. Na Reward. E se eu não me engano, dropa em algum lugar, mas eu não lembro. Eu acho que dropa nas BG, não é? O problema é que o Terá pra Battleground tá um saco, velho, ultimamente tá horrível, mano, pra você fazer BG nele. Mas dá pra pegar nas caixas de Elite. Ah, lá também. Legal, João. Obrigado aí pela dica. Bom, então fica aí a dica pra você pegar as chavezinhas. Eu lembro que eu tinha umas e vendia, acho que um pouco antes de eu viajar. Se eu soubesse que ia ter vindo logo agora, eu tinha guardado, talvez. Mas beleza, vamos... Vamos ver lá o que pode vir nessas caixinhas. Bom, os prêmios podem ser aí... É... Oito Smarts de Agnidrote. Isso é muito bom, que é aquele cristal inquebrado que você consegue selecionar o status dele. Tem até um videozinho aqui no canal que fala sobre isso aí. Tem os... 200 Metamorphic Emblem, que é bastante aí. Golden Talent, 6 mil. Então, ó, cara, é Golden Talent pra caramba. Silver Talent, 6 mil também. E o Diamond X15. Esse é o mais cobiçado. Se tirar Diamond, o cara tá... Tá feito na vida, velho. Porque... Mano, é muito caro, velho. Mas, ó, dá pra pegar nas caixas de Elite também. Ah, beleza, então. Vamos lá, então, eu vou abrir aqui rapidinho as caixinhas. Vamos ver se o tio Foice tem sorte. Vamos lá, ó. Eu tô com duas... Extensíveis. Vamos ver? A arma do coração fica na boca, velho. Vem cristal, velho. Nossa, eu peguei cristal também. Vem cristal, mano. Poxa. Vai, vai, mano. Vai, mano. Hã? Se os dois em tropic... Velho, que troll, mano. Esse negócio, velho. E eles são fila da mão, porque eles não listam tudo que tem nessas bostas aqui, mano. É, depois não deu sorte. Tá, beleza. Fica os cristalzinhos ali, pelo menos uns cristal a mais aí, tá? Brincado. Bom, beleza. Deixa eu ir só no banco ali e guardar as... Porcariadas da personagem aqui. A gente vai começar. Nossa, é verdade. Ah, mano, nem fala, velho. Ixi, eu que se estreco o random, o RNG não gosta de mim, velho. Não, não é que não. É, não. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar rapidinho só um presente também do Bruno. Play aqui, ó. Vem visualzinho. Pra Brawler, ó. Muito louco. Bonitinho, velho. Só que hoje eu tô de armadura que hoje a gente vai pra DG, né? Ah, dando num evento de drop nas legias, né? É, eu perdi esse evento. Eu tava viajando na época, cara. Aí eu não esqueço. Mas... Ah, vai aqui, mano. Depois eu organizo. Prontinho. Liberado o espaço. Bora! A história de toda a lootbox do mundo. Quando tu vai fazer live de Warframe, tio? Cara, em breve, mano. Sabe? É que o problema é... Eu só não tô fazendo mais conteúdo, assim, live. Mas, porque... É... Eu sempre faço live... Tanto no YouTube, quanto na Twitch. Mas, nós tomamos um strikezinho lá no YouTube. E por três meses a gente vai ficar sem poder fazer live lá. Então, só abriu que eu consigo voltar a fazer live, cara. I had a list, a list, a list. I had a list. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu, cara. O que que esse ser escreveu aqui, mano? Meu Deus. Dá pra apagar isso aqui? Bom, consegui tirar lá a coisa. O povo doido, mano. Vem pra live da gente pra ficar escrevendo porcaria, velho. Mas, beleza. Bom, vamos lá? É sério que ficou porcaria, eu não entendi nada. Mano, eu tava vendo uns fucking, não sei o que e tal, não sei o que. Então, não tava, não tava sendo coisa boa. Bom, galera, vamos começar, então, pela Calivan Challenge. Geralmente, a primeira... Tem que teleportar pra entrada. DGzinha aí. Puta, é verdade. Vamos teleportar lá. Vamos... Pra teleportar pra entrada é aqui no H. Nas Vanguard. Se a gente vai aqui em Dungeon. Digital Metal. Não, não quero elas. Calivan Challenge. Aqui, go entrance dungeon. Eu sempre esqueço que quando você tá com o grupo fechado, você não pode ir direto pra DG, tipo, pelo Instance Matching. Aí você tem que pegar e teleportar, no caso. E a galera nova que tá chegando aí, meu, sejam muito bem-vindos aí à live, tá? Pode dar aí um followzinho aí pra ajudar a gente. Tem também o link do nosso canal no YouTube. Lá tem muito vídeo do Terra, que é o que eu faço aí, as lives e alguns guias. Quem tiver e se interessa pelo jogo aí, pode chegar lá e fazer uma bagunça, hein? É pra Calivan, pô. Acho que o pessoal não veio ainda porque eles estão... Vai ser a challenge. Porque eles estão... Tá um pouco atrasado a live pra eles. Sim, tô chamando eles. Tá avisando que é a challenge, né? Que alguém tá dentro. É, mas igual eu não, aquele dia lá que fui na errada, parece. Ou tava indo na errada. Ai, caramba. Eu tô aqui dentro. Beleza, vou entrar lá. Teleport. Calivan Challenge. Yes. Galera, outra coisinha aqui que é sempre necessário nessa DG é aqui, o Battle Solution. Eu não tô com a Battle Solution de propósito, porque... É assim, geralmente, quando a galera começa essas DGs aqui, eles às vezes entram e ficam, tipo, meio perdidos, sabe? Sem saber o que fazer e não iniciam a DG. Por quê? Porque você precisa estar usando essa poçãozinha aqui, ó. O Battle Solution. Aí, a partir do momento que você usa ela, todos os membros da DG estão usando, libera a passagem pra você aí. Ele trava a gente nisso aqui, justamente pra ensinar a galera que tem que usar isso aí sempre. Eu vou pegar também aqui um Crystal Bind. É isso que eu ia falar. Eu ia ter isso de uma hora mesmo aqui, que é uma DG mais de boa. Eu acho que eu não corro muito o risco de morrer. Mas... O que é que foi ensinando? Eu vi ali, parece que um cara deu um follow, né? Como é que é? Um cara deu um follow, eu sei. Sério? Oh, não vi quem deu um follow aí. Mas olha, thank you, man. Se manifeste aí nos comentários, que daí eu já sei quem deu follow em nós. Eu vou até arrumei aqui já o OBS pra eu poder ver quem dá follow. Obrigado aí por ter avisado, cara. Bom, vamos lá. Ah! Essa challenge, ela é bem de boinha de fazer. O vestibuladão ia dar um KF-2 pra gente não tomar danos, vai. Como é que é? Ele deu um Kaya Shield ali pra gente não tomar dano dos barris. Né? Ust. Esse Pist que tá com a gente aqui, pelo jeito, é atentado, velho. Não, já. Hum, hum. Agora, esse boss, eu acho que é o que eu mais gosto de enfrentar esse boss aqui. Ele é da hora de enfrentar ele, velho. Não, fia. É pra você dar o negocinho lá. Aí. Vamos lá. Bom, é... Só pra quem não sabe, tipo, eu tô fazendo papel de tank, eu tô com a Brawler, ela é tank. O tank figura... A treta, né? Tipo, quando a pessoa chega aqui, ela já... Já sabe dessas mecânicas, tipo, entre suporte, DPS e tank. Mas é sempre bom reforçar, porque às vezes a pessoa pode nem saber determinadas coisas. E aí, complica, né? DPS sempre estão dando dano nas costas do bicho. O tank sempre tá de frente. Cara, eu vou ter que rever meus Gleaps. Eu dei uma mexida na Brawler, mano. E ela ficou meio estranha, cara. Eu sei lá, mano. Tenho que dar uma olhada. Porque se eu não me engano, eu ativei um negócio pra diminuir cooldown de alguma coisa aqui, mas em troca eu tive que tirar uns dois Gleafs. E por causa disso eu comecei a... Sei lá, apanhar demais, cara. Botar aqueles Gleafs de aumentar o Rage dela, sabe? Né? Aí você consegue manter ele. Aqui você pode manter o Rage dela. Aqui você vai ter um time. E agora? Aí você vai. Quando eu ative o Rage dela, eu fuiushing. A gente faz a Dragonaute e ela é tão punk pra matar uns bichinhos simples, aqui a gente mata tudo praticamente um carinha, só que ela já leva todo mundo. E eu não sei como é que tá o set da galera. Mano, agora que eu vi aqui, o pet do Ash é a Annabelle, velho, que da hora. Ah é? Aham, olha lá, é uma bonequinha que tá escritando a Annabelle. Da hora. Vem cá sendo progado, é mais. Eu tinha esse pet, só que ele não coleta, inclusive. Ah tá, foi aquele do evento, não é? Aham. Ele coleta pra vocês, da hora demais. Caramba, você vai terminar bem rápido a ADV. Sim. Só não tô batendo mais que eu tô ligado. É, então eu vi muita gente tá reclamando mesmo que no update de hoje o Pera deu uma travadinha pra uma galera aí mano. pra mim eu não tô notando diferença, cara. Esse bicho aqui ó, pra quem não sabe, a mecânica dele é a seguinte. Tá vendo aquela marca vermelha? O certo é tentar trazer ele perto dessa marca, pro negocinho explodir e paralisar eles. Olha só, isso ó. Eu não fiquei paralisado. Você tem que tomar cuidado pra você não ficar paralisado. É não, eu nem quebrar demais. Tem que tomar cuidado pra você não ficar opinho? Toma você. Tem que tomar cuidado pra você busesar sauco eles giraram de gols. Tem que tomar cuidado pra você não ficar almover nos gols, jaguar você não vai deixar. Tem que tomar cuidado pra você não원�ının mathematics. Vem, o bicho tá morrendo muito rápido, mano. Aí, então. Olha o boladão da picha aqui. Né? Galera, fala um oi aí na Twitch, só pra eu ver se o chat aqui tá funcionando certinho. Por favor. Pode ser? Pode ser, mano. Oi? Pode ser, mande oi. Não, pode, pode não. Tá funcionando, então. Eu achei que tava bugado, velho. Porque eu não tava vendo mensagem nenhuma. Ah, será que eles tão mandando e eu não tô recebendo? O povo tá quieto aí. Tá, tá concentrado. Na verdade, pois, você tem que levar ele pras bombas quando ele marcar alguém para o jump, como? Pra ele mandar o ataque que pega a área toda. Ah, legal. Eu, de verdade, eu nunca entendi muito bem essa mecânica desse bicho, então eu, às vezes, desculpa se eu falei porcaria. Mas, então, o Breno ali, ele já atualizou. Tem que levar ele pra bomba antes dele dar aquele jump boladão dele lá. Agora, enfrentar o Calibanzinho. Vem cá, Caliban. Vem aqui, eu vou lhe usar. Lhe usar pra ganhar XP. Vai morrer pra ele hoje, não? Não, esse aqui eu não morro, não. Pelo amor de Deus, morrer pro challenge aí é pra acabar, velho. O Drodinote, mano, é incrível, cara. Eu sei de cor saltear da bexiga da BG Drodinote lá. Faça ela certinho. Chego no bexiga do Caliban, eu morro de maneira vergonhosa pra ele, mano. Aqui tem esses círculos. Aqui você tem que se distanciar o máximo possível dele. Uma pessoa vai ficar travada, a pessoa vai ficar mais próxima. Então, todo mundo chega perto pra compartilhar o dano. Senão, o risco da pessoa morrer é alto. Pode ser, sai da frente dele. Pula, aí ele cai na bomba e se estima. Ah, agora eu entendi como é que funciona. Aí é bom. E aí, Conan, beleza, mano? Seja bem-vindo aí, cara. Mano, acho que o cara caiu, velho. Puts. Olha, aquele ataque dele, você não tanca, tá? Eu fiquei olhando o chat, o negócio ali, eu tava tancando e tomando dano. Oh, meu Deus, quem caiu? O Sosco. Ah, o João. Eu espero que ele dê tempo dele fazer o ataque lá de novo. Pra eu mostrar o ataque que você não deve tancar do Calivon. Se você tancar, é quase morte, velho. Mas é um que ele fica pegando a espada e batendo com ela pra tudo quanto é canto. Geralmente ele faz aquele ataque depois de fazer aquele campo de água no chão. Não deu tempo não, tá muito rápido. É, a gente matou rápido. Vai ser rápido essa etapa aqui. Aí, se a gente terminar logo, as três DG, aí a gente faz uma mais bolada. Pegamos aqui, ó, dá item XP. Isso aqui é muito importante. Mais dois itenzinhos. Beleza, completamos aí mais uma Vanguard nossa. Ok, beleza, então a galera toda da RIVET. Deixa eu dar uma esperada aí, pra ver se o João volta. Sim, vamos esperar um pouquinho pra ver. Mas já pra... A nerd do João caiu, ele estava em calco com ele no Discord, mas ele já deve voltar. Beleza, vamos indo pra... Vamos ver aqui na sequência qual que é a próxima. DG aqui... Shattered Flip. Tá, vamos lá pra entrada dela, então. Bora lá. Não, pera, eu tô escrevendo errado. Acabei de ver o nome da DG. Ah não, tá chegando certo. Aí vai pra Vami pela Vanguard. Vamos lá. E aí, vai não. Cadê ela? Cadê ela? Ela me enganou. Gol. Aí, vamos lá. Mais. Foi esse lugar que eu tô aqui. Deixa eu ver, ó. Eu não lembro de ter visto a entrada da Super. Que hora pra NET cair. Ô, João, que droga, hein, mano. Ah, é aqui. Da hora o naviozão ali, né, velho. Tem um navio. Eu lembro que uma vez eu fiquei nadando nesses pedaços aqui. Ó, mal tempo, cara. Engraçado, o Terra, que as entradas de Dungeon dele é tudo meio escondida num lugar estranhão, né? Hum. Bom, vamos lá. O João já chega, então a gente vai esperar ele lá. Sim, a gente já tá quente, ó. Eita, mano, eu acho que o Mail Brawler chega lá pra abrir o Super, hein, cara. Será, mano? Ah, mais ou menos fazendo as contas do tempo que ele levou pra chegar no Nukar R. Capaz de chegar... Acho que vão lançar os dois juntos, aqueles cabelos juntos também, tá? Provável. Então, ou às vezes pode adiantar. Só que aquele negócio dos cabelos lá sempre ficou uma droga, né? Pegou a conquista que tem depois do segundo boss, a fleet. Peguei, né, Breno? Me ensina aí como que é a conquista que a gente já mostra aqui na live, cara. Hum, tem uma ilhazinha ali do lado direito, tem um castelinho de areia. Ah. Vai ser bem. Tem que chegar lá, então. Beleza, vamos fazer a conquista. Deixa eu pegar meu pontinho de reward, que acho que eu não peguei ainda aqui. Uma pobreza, nem um ponto só de reward. Sim. Essas DG aqui, aliás, essas vanguard dão reward, dão, né? Dá pouco, mas dá. Não, acho que não. Ah, não, não é? A Tal Metal dá reward. Deixa eu ver qual mais dá reward. Os Ban dá reward. Os Ban dá... Essas DG que a gente tá fazendo, não dá. Nossa, só a Tal Metal tá dando reward. De DG. Que triste. Não tá voltando. Ele guia você. Beleza, mano. Beleza. Hum, também sei onde, cara. Nice. Esperando pro Mr. Yvon. Aqui, esse primeiro boss também tem um monte. Agora que eu vi que o chá do Yvon é uma money. Nossa, ficou da hora essa money, caralho, que lindona. Nossa, o Yvon tem um bom gosto pra escolher os próximos, ele ficou muito louco. Bom, gol. Vamos lá. Estamos bufados, né? Mentiroso. Caramba, meu Tera tá 14% Ah, já sei porquê. É que eu fui gravar uns vídeos do Tera pra fazer um negocinho lá pro canal. Que em breve vocês verão. E eu deixei o Tera no talo, mano, no gráfico, velho. Por isso que tá com o FPS tão zoado. Eu tinha um sorso, eu tinha um sorso, eu solto que ele não zoado, mano. Pula aqui, doidão. Vem na mão, palhaço. Acho da hora essa corridinha da bola. Olha que se o bicho sai longe, ela vai doida atrás, mano. É muito louco, velho. Mas eu ainda quero pegar, mano, terminar de upar meu Lancer, velho. Pra ver como é que fica a treta com o Lancer, mano. Volta aqui, xarope. Esse boss tem um ultimate também, se você matar esse monke aí, que ele spawnou. Ah, é? Hum. Tem que spawnar umas bombas, essa desgraça. Como que você é desses, então? Que vai ficar me derrubando, palhaço? Babaca. Uma pede, safado, só de velho. Ai, que bicho chato, velho. Só porque eu quero mostrar a DG na live, o bicho fica me derrubando, mano. Droga. Outro dia eu fiz essa bossa aqui e nem caí, velho. Mano, pior que ele acaba com os combos, velho. Mais de... Pistolou, foi isso? Sim, pistola mesmo. Esses bichos enjoados que estão atrapalhando meu corpo. Pistolou. Vai morrer também, feliz. Não quero mais nem matar o bicho, vai matar você. Tá foda. Falei. Morreu. Vai, trouxa. Ah, não, morreu ainda não. Ah, fui, velho. Que droga, mano. Pode ser um pouquinho. Chateado. Vamos lá. Bicho joado, mano. Não tem nem honra pra bater de frente, velho. Ficar batizando a costinha, mano. Para não. Esse aqui eu gosto de enfrentar, porque esse aqui com a Brother é lindo, velho. Toda hora ele fica pegando a gente. Aí, mano, a barra de rede não diminui, cara. Falei um pouquinho pra cá, velho. Sim, eu vou puxar ele aqui. Falei um pouquinho pra cá, velho. Vem, vem. Trouxa. Caranguei esse burro. É em mim que você tem que focar, ô, tontão. Eu que sou o agro aqui, ô. Sou um tanque de paiaço. Vamos lá. Se você matar aquele bicho antes de matar o boss, você ganha conquista. Eu acho que eu já matei ele, cara, antes do boss, mano. Porque eu lembro que uma vez eu fiquei tão pistola com ele, velho, que eu foquei naquele mod. Eu não sei. Ah, galera. Só avisando que... Tipo, eu tô... A gente tá fazendo aqui de boa essa... Porque a gente já tá com uns sets, tipo, twist shards já e tal. Falei certo, né? É, twist shards. Ó, aqui então vai tancar melhor e tudo mais. Igor Bertone. E aí, tio forcinho. Trouxa, prega, Gabriel. E aí, meu, então. Tudo bom? Como é que vocês estão, meus jovens? Sejam muito bem-vindos aí à live. Galera, lembrando que essa live aqui vai estar salva no YouTube, tá? Assim que terminar aqui, eu já upo ela lá pro YouTube, beleza? É aqui que é pra pegar o ativamento, né? Vamos aprender aqui onde é que pega o ativamento. É pra cá? Ah, broken prison parece que também tem, né? Um ativamento. Ou é aquela outra ilha esquisita lá? É, mas peraí. Ué, sobe. Esse castanhinho aqui vai ficar perto dele, que sei lá. E aí, gente? É, é o que é que eu acho que é que aqui. É, que legal. Vamos lá. Caramba, tem bastante que tá assistindo hoje a gente, hein galera Valeu aí o apoio de vocês, hein Meu cara fechou no meio da DG, nice Puta, Gabriel, que droga, mano Nossa, isso é terrível, velho Aí eu fico chateado quando o jogo fecha num momento importante, velho E é engraçado porque nunca fecha quando você tá de boa, né Da vez você fica parado lá o dia inteiro, que nada Você vai fazer uma coisa e cai O PC do meu amigo tava dando tal zoom aí Quem tá meio lascado com o PC é o G, cara A placa de vídeo dele tá pedindo arredo, mano Ah, é? E ele tá mó preocupado lá, velho Porque ele não vai gastar dinheiro com outra placa não, mano Se for pra gastar, já vai gastar num PC inteiro Tomar descendo o último voz da RK9 Nossa, é cona Queria mandar um salve pro Gabriel A lenda do Tera se encontra M14BR E aí, cara Seja muito bem-vindo Bom, salve pro A lenda do Tera, Gabriel Ah, vamos lá Bora Vem cá, é barboço isso aqui, né Uhum, é bom Pra mim isso tem que bater, ô Zezão O que que vocês gostam de ficar na bexiga da parede só pra me dar trabalho pra gastar os negócios aqui? Nesse boss que ele se empurra pra gastar os negócios aqui? Nesse boss que ele se empurra pra gastar os negócios aqui Caramba, 3 milhão, ó, que bonitinho Qual foi o maior dano que vocês já viram numa Brawler? Eu queria saber só pra dar referência Eu normalmente dou isso também com a minha Brawler 4, 2, 3 milhão, 3 milhão Entendi Tô com basicamente 1,7 milhão Mas meu amigo tá com o Stormcry lá, pula e já deu 7 milhão com a Brawler 7 milhão, caramba, que delícia, velho Pula em mim, bichão, é nóis, hein Vem cá Só vem, palhaço Ah, que vadio, ele derrubou Ah, não, peraí Ah, você vai querer derrubar? Então toma, trouxa Vai, 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 vai derrubar a mãe, palhaço DG básica assim, dou 13 milhões no Highmaker No máximo por aí, com o Glyph de Counter e Round e Round Caramba, velho, da hora, hein Então minha Brawler ainda tem muito que fazer Vamo lá Essa bexiga dá um dano, velho Pula aqui, grandão Você fica chamando os seus amiguinhos aí, seu trouxa Mas eles não vão te salvar, não, palhaço Ele vai chamar mais uma vez, velho É, né Hum Só muito tempo que eu demorava pra matar esse pet aqui Opa, ô, G, valeu aí pelo rosto, mano Thank you, velho Esse boss aqui tem um ultimate, tem de matar ele em 3 minutos Ah, é? Hum Ah, mas daí a PT tem que tá toda com storm, pelo menos, né, velho Não quer der pro Frost, eu acho Sim Aff, mano, pra que eu gastei minha barra de rage, velho Esse badio nem deu tempo aqui Joguei de Brawler também, larguei de mão ela no storming mais simples Do you know the way? Nossa, agora que eu vi que sou eu aí, tudo mundo mudando aí Você vê que eu não cuido Pula aqui, babaca Pula aqui, babaca Agora é tua vez de morrer, tu tá mal Trouxe Pregue Ó bem Agora eu não spawnar esse bicho que tá mal Desceu, cacete Dando nisso Dando nisso Eu acho que não, mano Acho que não, né Cara, eu odiava, mano Às vezes você pegava aquela skill mó bruta Em alguns outros jogos Olha, deu 4 milhões, velho Eita Isso é mais que eu não tenho aqueles em meu target É, então E dava os bichegos dos minis Mano, como eu ficava bravo, velho Que Brawler de boa, né Já dei 7 milhões Caramba, mano Da hora É que eu queria só pra ter uma comparação mesmo Pra ver se minha Brawler tá marromendo Vem cá, bichão Vem cá, bichão Quer fugir, é? Não tá aguentando, não? Pede finito, palhaço Aí O bicho é muito fraco Primeira pessoa que veio xingar de prego Só fica bom no Frost mais 7 É, imagino, cara Ah Bom Mais uma DGzinha concluída aí Das DGs iniciais do Tera, tá? E E Já fica o aviso Pra você que não costuma seguir aí As Main Quests Assim que você chega a 65 Aparecem as Main Quests de cada uma das DGs Se eu não me engano A sequência é essa que a gente tá fazendo A Caliban A Caliban Challenge Shattered Fleet E depois a Raven Old Gord Bom Beleza aqui Ok Ok Bom galera É Agora a gente vai ter que escolher aqui Pessoinhas pra ir na coidinha Vocês vão ter que se matar aí agora Quem faz Frost vem a gente Ô, louco, mano Eu sou o que então, véi? Ô, louco, mano É de boa colocar Frost 10 por parte full XP sem falhas Ah, legal Nossa Mas fazer farmar XP na Frost deve ser punk Bom Vamos lá É Reset, né? Não, reset Ó, uma cheira aí eu passo Então já tem menos um Tá Mas fiquem aí que depois que a gente terminar Como a gente tá indo rápido Nossa, ó Vai ficar bem De boa essa parte ali É É A gente Depois faz uma DG mais bruta Acho que eu vou pedir a Talmetal Eu tô com saudade de fazer a Talmetal Até com 28k de XP na arma Com mais 8 1 com 2 com 2 Ah, é verdade É isso aí Bom, beleza então, ó O João fez um Falou um negócio certo aqui Vou Uma com 2 E depois outra Com os outros Dois Ai, caramba, velho Melhor jeito de explicar as coisas Tá, vamos lá Vou pedir Vou pegar o Lauren e o Kira primeiro Beleza E depois é Vai você e o Ashira, beleza? Daí eu vou clicar então aqui vocês dois Ah, o Ashira já saiu Você também saiu Então bora lá que é nóis Ah, vamos aqui Entendeu Então, vamos lá Não fica difícil Não fica difícil não Cabela Ravenel Gorg Yes Aperta na P pra ver Aperta na P pra mim ver seu Brawler Tá bom mano, vou apertar aqui Só um instantinho Por favor, não faça bullying comigo, tá? Aqui está a minha brawler Aquela coxa de evento Ficou perfeito na minha sorte Sério, Gabriel Da hora, mano Aí sim, meu Então, eu tô com a minha brawler Tá assim, véi Desse jeito aqui Eu acho que eu teria que trocar esse cristal de coisa aqui De... Como é que é o nome? De agro, mano Acho que não precisaria 150 de crítica é o suficiente no verde Eu tô com quanto? 191 Nossa, tem muito Diminui o crítico e aumenta o power Tá, vou tirar aqui Acho que até consigo aumentar agora aqui um pouquinho O crítico Oh, mas esse aqui é o zoadinho Ah, tudo bem, vai Depois eu arrumo Acho que eu devo ter outro em algum lugar Tá, vou seguir então a tua dica aí, mano E depois eu arrumo ela pra deixar então 150 de crítica e o resto power Obrigado aí pela dica, cara Deixar essa bicha Marota Pra ter uma ideia de quem está dando mais dano Gente, não faz isso não, cara Porque eu sempre sou o que menos dá dano nesses negócios, mano Aquele dia lá que teu colega estava usando o DPS meter Eu fiquei com uma dó, véi Todo mundo lá foi Eu só, eu, teve uma hora que eu dei menos dano que o healer, mano Eu falei, putz, véi Que bosta Não, menos dano que o G não É menos dano que o G Ah, mas é que o G não é healer, né, véi O G, ele é É um místico disfarçado Ele é um sorcerer disfarçado de místico Entendi Falta dedo ainda Beleza, mano Mas, tá O Bruno, você pode explicar aí pra gente Como que funciona aqui essa primeira parte Beleza Primeiro boss aí, ele vai fazer o seguinte Ele vai, quando tiver que mostrar o contrário de HP Ele vai ir pro meio ali Ele vai escolher um desses três negócios Ou essas armas aí, azul que você tá batendo Ou aquela carne ali do bicho ali Ou as palmeiras ali, né Aquelas bananeiras ali Aí o que ele escolher você tem que destruir Só isso aí Se ele destrói, ele vai chegar no negócio Vai cair no chão Eu ia fazer isso uma vez só Se eles matarem errado Aí agora O G, o G, o G é a carne branca O bicho morto Caramba, eu tô mó sério, véi Mas acho que o Lauren e o outro aí, sabe Aí, ele vai destruir Eu, mais ou menos, sei a mecânica dessa DG aqui Só que eu fico meio perdido, véi De beijo ou outro Então, por isso que eu sempre peço pra dar uma explicaçãozinha Pra eu ir relembrando, né Só depois percebi que isso é uma vaca Sem a alma, bicho Oh, esqueci de desviar da... Do passarinho É, eu ia te avisar isso e esqueci Tava concentrado no outro negócio ali Mas ele não cancela a animação de cada instruir Tem isso de cancelar a animação, né Depois eu vou jogar isso aí Eu não sabia que tava pra cancelar, não Vai, tia Na Reaper dá pra gastar aqui, né Na Reaper eu já vi, já Caramba, começou a dar umas travadas aqui, véi Nossa, velho, tá morrendo? Nossa, velho, tá morrendo? Uhum Mano, sério, véi Meu controle tá tenso, mano Porque... Eu preciso muito, cara Do... Do RB... Não, do LB E ele tem hora que ele falha, mano Aí eu aperto a skill e não vai, véi Aí minha Broly fica lá olhando pro bicho parado Ó, tô... Roto Found a house, Jack, maker, e o Kondo Margoz Tengo que aproveitar o gringo Entendi Toda vez que eu pulo errado nessa bossa aqui Ai que raiva velho, ai fica dando esses pulinhos bestos Quebrando os joelhos É, mó palhaçada mano, eu tenho que pegar e pular lá do pé rasco Que aí você cai direto na água, mas não, tipo foi isso né, ele tem que aprontar dessas né Aqui tem o esquema da pedra né, se ele te marcar você correr pra trás da pedra né Quando aparecer no plane alguma coisa na terra você vai marcar com agro roxo E essa DG ele é bem fácil, ó, marcou eu, cadê a pedra, a pedra Depois disso vai ter o pássaro também Vem cá ô Zezão, pula aqui ó, eu to com a água da pedra Vai truque Certinho Caramba mano, eu to matando um homem dele hein Uhum Olha o passarinho ó Isso, olha pra ele quando eu olho piscar vermelho cedinho Tá bom, tá bom Tem a cabeça, eu acho que não vai fazer mais nada importante, não, não vai dar tempo Tem uma Gliff no counter que o Perfect Block dá 30% no diamante a 5% Não estou com ela não? Acho que ele deve ter acabado Acabou então Foi falha minha de não ter visto Mas eu tinha usado ela Mas como foi o tempo de espera da outra aderir Por isso que eu não estou Valeu por avisar, eu ia acabar indo para a Neme Strix sem ela Cadê a pedra? Cadê a pedra? Cadê a pedra? Deu de novo a pedra? Foda-se Ah não, não era a pedra não Era as pedra Tô rolando para ser uma mensagem no more plane Pronto, morreu Trouxa Prego Engraçado que eu invento de querer ensinar as coisas para os outros nas lives e acabo aprendendo mais do que ensinando Mas é bom isso Ah, tirou o Neme Strix Esse bichinho nas bolinhas é um saco Isso aqui é um atentado para minha pessoa Porque eu não tenho precisão Eu nem tento fazer isso Será que tem ativamente se pula ali? Não, não Só vai um pouco mais rápido se acertar Tem já, mas de verdade nem busco tentar Você já viu como eu sou com um jogo que tem que ter precisão Não, não, não Vou diga-se como é que é E aqui também, mó medão, cara Sem proxy, meio braço É, cara, eu não uso proxy, mano Eu... Sei lá, eu escolho a minha mesmo Eu sei que melhora 100% o jogo e tal Mas... Acabo optando por não usar esses trecos, velho Você vai querer no PC de healer? Mano, se a gente aguentar o tronco sem... Mas não sei se tu sabe aí, vocês são uns experientes Bom, não sei, eu acho que não compensa pegar o tronco Porque você já está tancando Pegou aí, né? O que vai tancar? Pega o dano e... Pega o dano Eu vou pegar um negocinho aqui A mais Só para dar uma reforçada Vamos lá, passarinho Vem lá, galinha gorda É nóis Foi esse é Tancão aí, eu confio Ô, Tancudo Apesar que ele está tão zoado o servidor ultimamente Mesmo com o próprio instaurado Né? Será que eles vão conseguir matar o ovo? Mataram Essa DG aqui, ela spawna um ovo Você tem que destruir um ovo Bem rápido, viu? Antes dele chocar, se não Dá bom B.O. Quando aparecer que ele está absorvendo energia da natureza Você dá um stun nele Dá aquele chute Ah, tá Sério que funciona? Não sei, espera ele abaixar nada E dar um stun Ele vai dar o dive também Ele vai dar o dive também Eu acho que ele já fez contra a vida Mesmo esquema Ele tem um ativente também de matar de 3 minutos É? Você ganha até um título a vencer Sério? Nossa, velho Que botão chato, mano Minha brola não pode parar, velho Por isso que eu vou DPS aqui com a bola Gente, vocês estão indo, né? Eu acho que vocês vão conseguir Vai ficar de olho na hora que ele... Ah, no Storm Cadê a marca? Cadê a marca? Vai, filha, sai daí Quase, velho Fui de vontade de correr com o negócio lá e me lasquei, mano Quando vocês terminarem de matar ele aí Procura um ovo preto aí por volta Que você vai criar uma tinta Tem? Hum hum É cheio da tinta, eu entendi Mato minha brola só em 2 minutos e pô Caramba Esse cara é brutão com a brola, hein Quando eu crescer eu quero ser assim Não Não Já tá morrendo Tô louco, velho Tá Se ele não fizesse mecânica seria mais rápido pra ele Caramba, tem disso aí Já fiz nem 1 minuto e pouco solo Caramba, velho Olha, matamos Ó Conseguimos o Ativement Que nice Cadê o ovo preto que você falou? Esse aqui? Dá uma voltinha aí que você acha, mano Aperta a peito 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 Deixa eu ver os nomes Vamos lá Round house Deck File driver Mas eu geralmente uso essa sequencia, cara Assim Se não Se eu Aperta vai bater assim Ini Isso é o vermelho Se eu ver vermelho Não vai É preto Mas Talvez não Seja mais escuro É sei lá, é um preto avermelhado, é um ovo bugado Ah é aquele ovo lá, acabou Um minuto e meio rapidinho, caramba a gente conseguiu um tempo bom Aperta P aí pra você ver o título Deixa eu ver aqui Onde é que vi o título? Qual que é o título? Tá lá embaixo Ah, Ravenous, da hora Nice, nice, aí sim É isso aí, bom beleza, vamos chamar os outros carinhas Uso, Roundhouse, Jackhammer, Highmaker Qual que é o Highmaker? Acho que é o Socão Ah, é o Socão Vou tentar mudar então, porque geralmente eu faço diferente Geralmente meu combo eu faço o Roundhouse, o Jack, pai do Driver Aí se tiver disponível eu uso o... Aquele soco no chão, como é que é o nome? Ground Pounder E aí depois eu uso o Highmaker Pela Glyph você aproveitar 3 segundos que dá 50% mais de dano Ah, legal Oh, da hora isso aí, cara Então vou tentar fazer esse novo combo aí Dá uma testada, valeu aí pela dica, mano Já fica a dica aí pra quem tá upando Brawler, hein Tá, vamos lá, dá um reset Vai ter uma Glyph ali no chute Quando depois você dá o chute, a próxima skill Ela vai dar uma defesa no casting da sua skill Aí se você usar tipo o chute e o socão Como o socão demora pra carregar, você vai ficar defendido Ah, já pega a defesa, né É que se você tá com a... Com o rage ativo lá, você... Enquanto você estiver batendo você não toma dano, né Sim Só que... Às vezes quando você tá carregando que é treta, velho Vamos lá, agora... Chamar aqui os... Carinha Picar os dois aqui Aqui Vamos aqui agora Opa Um white Um white Vamos fazer a Rabenon Gord de novo Ah, foi muito rápido, cara Eu convidei o Lauren de novo? Eu acho que sim Eu achei que o Unichunker tem convidado, sorry bro Você também não falou nada, cara Ah, eu tô esperando o invite aqui Aí Agora... Agora tá certo Conquist vai mais rápido Legal, legal Ah, imagina, mano Porque daí vai dar pra dar o dano full, né Não sei, não tô conseguindo bater muito não, claro E aí Ah, vem do Unichunker Tô dando desculpa Deixa eu ver as Glyphs Tá, cara Eu vou mostrar rapidinho as Glyphs aqui, mano Vamos lá Deve tá uma vergonha, né Os Glyphs, velho Bom, tá isso aqui Eu lembro que eu peguei um pouco do Essentia Humana E depois eu vi alguém falando alguma coisa sobre uns Glyphs lá E aí eu mudei Mas depois que eu mudei aquilo lá ficou meio bosta, cara De verdade, mano Mas antes eu tava seguindo o Essentia Humana Não tem lag nenhum Sério, João? Aquele buff do boss é chato Finalmente, né Tava duas semanas sem conseguir jogar Caramba, João Sério? Que triste, cara Bom O M1 Tá aí meus Glyphs, cara Daí dá uma Checadinha aí Depois você me fala o que eu posso Alterar aqui, mano Vamos lá? Bora Tiro de dano no alto do Pilot Driver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é esse Ele dá mais dano quando o alvo tá suspenso Ah tá Aí não funciona em boss, então eu não falei Ah sim Tira um Roundhouse Glyph vermelho Roundhouse Tá Tirei E o do dano Counter Punch Coloca Highmaker com Down Triple Vamos lá Highmaker Highmaker Vamos dar o triple Ah, Yakus E aí, Yakus Beleza, mano Tira aí o Damage Counter Punch Coloca Highmaker Mas aquela ali que você tirou é importante, eu acho Qual que eu tirei? Aquela vermelha do chute Foi triple crit Highmaker Criss damage Ah, tá Não preciso tirar o Counter Punch Ah, legal, legal Ah, não, então eu acho que eu nem tirei o Counter Punch Não é importante Que... Carlinhos Que... Pera aí que agora eu tô meio... Meio babuçado aqui, mano Calma lá Qual que eu não... Que eu não... Esse aqui? Que não é importante? É que ele tá falando assim, tipo Se você ficar O tempo todo com aquele Glowing Fully Você não vai precisar desse daí do chute, realmente Ah, entendi Round House não é importante Ah, entendi A Red Beleza Bom, e aí agora então, tá certo? Do chute eu tiro Metânica de dar a HK vai dar a HK mesmo Tá, beleza Então, agora tá ok? Conta aí Agora vai bonito o dano Oh, beleza mano Valeu aí, velho Ok Bora ver Tá, como é que era aqui mesmo? Que eu sempre esqueço Tem que matar esses bichos aqui, né? Tem que matar esses bichos aqui, né? Tem que matar esses bichos Cabeção Eu só tenho que me acostumar agora com o novo combo, cara Vamos lá Eu só tenho que me acostumar agora com o novo combo, cara Vamos lá Vamos destruir Puxa, não dá tempo de revertar o negócio Olha o bicho É, eu vi Só que eu saia antes da hora Puxa, não pegou ainda Bem lindo, né? Acho que eu tava com caixa Uh, caceta Não sei que foi rápido Tô fazendo certo o combo, né? Ele não tava com leite de raio mesmo Cara, tava não, mano Aliás, nem sei, mano Tem que ver ali Quando não tiver nada pra usar o flip pick Beleza Até que foi rápido também Ah, foi de boa É, mas parece que tá mais dano de Google 91 Opa, e aí, mano Valeu pelo follow, cara É, cara Achei o Nemon É um monte de Nemon Vamos lá, de novo Vai ser um gif Mas é o Nemon O mano É um monte de Nemon Vamo lá de novo Vamo lá de novo De novo, de novo, de novo, não, tá vendo porque que eu preciso trocar de controle velho, ô diacho mano, apertou os botão tudo errado velho Vamos ver o que é que eu quero fazer com vocês Qual passa? Quem está? Está em você Olhe para ele e espere o olho piscar Quero ver ele me pegar nessa carreira Se ele conseguir, ele vai me chamar Eu só tenho que agora acertar o combo que o M1 ensinou Mas olha, eu já percebi que dá muito crítico Eu acho que ele vai me chamar Estão jogando na região aqui, pra vocês lá Tá zoadinho ele É? Tá vendo? Que fácil de ir Ah beleza, vou ficar de olho mano, mas ó, obrigado pelas dicas cara, isso aí já, já percebi que a Brawler começou a ficar mais nervosinha mano, brigadão cara, alguém uma vez tinha passado algum set de skin pra mim, sabe assim, a sequência da Brawler? Só que eu acho que eu não tava seguindo direito mano Hum Vai lá frango Vai lá frango É nóis agora hein chão Tá ferrado Pega dois healer Tá bom Dois healer Melhor que dois tank Não tem DPS Tem DPS Dois healer Caramba bicho, olha o dano que deu ali mano Olha, dá um stun ali velho Vamos fritar esse ovo aqui mano Vamos fritar esse ovo aqui mano Tem hora que os botão falha do controle aqui Tem hora que os botão falha do controle aqui fica uma droga mano Então e aí 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 da pra girar o boss e aí nossa baguncei tudo não pô mano olha é eu vou demorar um pouquinho aí pra conseguir lembrar porque é o maior tempo acostumado com o outro combo da brawler mas eu vou treinar cara esse novo combo mano eita matamos que treta velho se você estiver na frente do boss e soltar o stun com o zeka ele vira de costa as vezes que eu fazendo seu dgs eu faço isso nice bom mais uma ravenous aí completa lembrando que cada uma dessas dgs aqui se você tem conta normal você pode fazer ela duas vezes por dia né o sim duas vezes duas vezes né aí se você é elite da pra fazer três ou quatro né quatro tá atrapalhar aqui né pode dar o reset beleza beleza vamos dar o reset aqui bom o objetivo o objetivo da live hoje principal era esse de mostrar as três dgs iniciais aqui e como funcionam as mecânicas delas ok agora agora a gente vai para tal metal eu vou já fiz coisa dela aqui no canal já mas pra semana que vem a gente vai fazer as três hardcore já tipo que as midi tier das dgs no caso que daí seria a a dreadnought a metal e a lilith ki já fica atento aí que semana que vem vai ter muita morte né ai meu deus eu tô até suando frio já eu tô até suando frio né hehehe o arame chama o povo cadê o grupinho formado vamos passar o metal pois dá pra defender o storm do minifix só que você tem que defender quando ele anuncia a mecânica não quando vai irritar caramba eu não sabia disso não Breno da hora cara tem uma brawler corpo de coelho e big head fica engraçado imagina cara ativa o o play alerta pois chama pra guild ficar assim é chato que o pessoal chama toda hora ah beleza mano chamo sim cara ou Konan explica melhor ai que eu não entendi cara o que você quis ai mano é aquele negócio de mostrar onde o boss vai lá tem que saber umas comparações ah tá eu fiquei em comparações jogo deixa eu ver em vanguarda opa ganhei treino de vanguarda pô não pra que eu vou dar reply no sistema não vou estar aqui beleza beleza ele não deve falar ai option game player alert beleza deixa eu ir lá option game player alert player alert display skill boss monster attack range boss monster attack boss monster attack warning boss skin raise display screen effect when damage display effect when enemy attack display warning acho que aqui ta boa display user skill deixa eu ver aqui tem que eu ver só vem tr ris caramba a cor não zero que dó velho pior que do jeito que ta indo eu acho que era bom o tero fazer uma junção de server spa Marca 1, 3 e 4 só E o player alert Deixa eu ver de novo aqui 1, 3 e 4 Tá Que coisa o Cássio carrega no isso, né? Coitado do seu Cássio, velho Tadinho Mas, mano, o Cássio, ele é brutão, velho O Cássio, ele deve ter carregado no isso Sim Vamos lá, Tau Metal Ah, mano, Tau Metal é muito gostoso, cara Na primeira vez que eu fiz, eu odiei ela, mano É só até aprender a mecânica A única parte que eu não gosto da Tau Metal É a parte do macaco, velho Porque aquele negócio da banana é um saco pra fazer, mano É a única parte assim que eu acho que é desnecessário na DG O resto, mano, é muito da hora Tá, eu vou pegar aqui um Crystal Bind Sempre bom Pega aí, Fimauro Ainda odeio a TR Beleza, bom, vamos lá Vou entrar aqui já Nossa, Tau Metal Hard deve ser um negócio absurdo, cara Vai dar um dragão pra cada um Oh, louco Você tem pontos, depois compra tudo de Power Os acessórios Ah, tá, beleza, mano Eu lembro que na época eu tava fazendo E acho que eu peguei uns acessórios de Crit Os vizinhos de Crit Os vizinhos de Crit Power Ah, legal, legal Vou dar uma olhada assim, cara Devia ter feito isso antes, mas ok Assim que eu saí da Tau Metal eu faço Não acho que o povo já tá lá O povo já tá esperando, mas O melhor dragão na V que eu fico feliz Caramba, o segundo boss da TR Hard é mais difícil com a RK9 inteira, meu Deus véi Como assim, mano? Não, eu tive outro nosso, mano, o senhor tá acabando É verdade, valeu aí por lembrar Tava esquecendo, né? Vamo lá Tão pronto Vem cá, bichão, é nóis Vem cá, bichão, é nóis Vem cá, bichão, é nóis Tá só cair Tô, tchau Tô, tchau Pessoal Bom, obtained Vamos lá. O que eu faço com a marca? Já deu certo. Esse cara conseguiu acertar. Esse macaco é o único que eu me enrolo. O outro lá eu já manguei os esquemas dele. Ele é fácil de zoar. O problema é o macaco. O macaco é punk. Pelo que eu entendi. Quando ele aparece que usa o next aí. Você tem que levar ele até a banana que você derrubou. Mas... As vezes não... As vezes falha. É, eu esqueci de usar o... Infuriate. É, eu esqueci de usar o... Isso aí eu já vi em não sei qual live. Já a minha que tinham dado a dica do Infuriate, mas eu sempre acabo esquecendo. Não, eu vi no bagulho nos dois aqui, não vou. Vamos bater para bater no DPS e virar gente, beleza Caramba mano, o healer foi mó rápido para tirar o status É isso aí, cara Hum Hum É isso aí? Eu vou vir aqui no capítulo Eu vou vir aqui no capítulo Tá certo eu manter ele aqui ou eu tinha que afastar ele? Eu acho que seria melhor tirar o empenho E agora deu ruim Caramba esse ataque eu não lembrava Usa o C para atravessar a árvore que faz quando precisar Não isso ai beleza eu sempre uso quando dá Tipo não é bom Porque se você Bota a banda lá Pisa nele não Deu errado Caramba Vai de novo Ah consegui Soprou tá vendo Como faz ai vamos lá Ai que merda de controle Que saco mano Tá com uma bateria Não é é da hora que eu aperto o botão Para fazer o set do Hymaker Eu não consigo mano Porque não vai o botão Porque eu preciso do RB Morreu A6 Consegui vencer e morrer A6 3 hits Beleza Vou pular aqui a seninha Porque já cansando de ver isso aqui Vamos lá Quando eu penso que estou aprendendo com a Browner Eu tenho que mudar meu combo É uma desgrama mesmo viu Hum A gente fica habituado com o combo de sempre Ai já viu né Dá para não usar o Round House para cancelar o File Driver Ou o soco do chão Beleza Obrigado ai cara Eita 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 Se quiser sabe né Uma cara com os laser Ah não sim Essa aqui é afastar bem a câmera E meter bronca E o cristal mudou a cor do laser Que seja O cristal vermelho Vai fi Ai Caceta Vocês estão tendo boa visão do laser ai? Dá um roll de aumento de dano O monstro com um ar em você O monstro com um ar em você Eu não to com isso não Eu não estou com isso não Eu não vi não hein Eu não vi não Eu acho mó da hora esse efeito Essa espira Vem Onde você vai agora? Volto Aaaaaaaa O bosta está correndo por que? Quase que eu me lasquei ali, fiquei concentrado no que vocês estavam falando Bem na hora do laser Deu uma largada muito intensa Tem hora que eu não sei se é o meu controle que está dando bosta aqui ou se está largando Porque está esquisito Pior que eu peço a skill e não vai Deu uma largada e ficar tudo parado Pior que eu acabo fazendo o combo antigo A gente até prendeu no combo vai ser outro Acho que vai começar o laser Já manjei, dá para notar quando vai começar o laser que o shoot aparece no CT Nossa Não sei Ou o shoot sempre que não se lembra Não sei Não sei Vai 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 Foi querer dar o ground lá bem na hora Mostra seus halls assim na arma Ah tá, eu vou dar uma olhada assim nos halls Se eu não me engano os halls da Brother eu tava seguindo a orientação de alguém da Live O laser Hum, tava de azul Corre Aú, ainda bem que parou o laser, senão eu ia me estrepar Aú, ainda bem que parou O laser vai começar a ficar mais rápido Tem isso Olha Aú, ainda bem que parou olha Aú, ainda bem que parou Aú Aú RAPAIS QUE TRETA MANO Esse bode aqui tem que ser Mas eu gosto de enfrentar ele, ele é level todo de enfrentar Tem uns boss que tem um lift desse aqui no cara Até eu fazendo invertido de novo Caralho, eu abro de novo Mano, eu fico pensando, eu jogando no controle Já de um dia da mão Eu fico mais vendo você jogando no P4 Aleijo 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 Largou aqui Putz Quando encher a barra Já uso o ground food Sim mano, é que Cara, tem hora que as vezes eu acabo esquecendo Mas eu sempre to de olho Esses bode Esses bosses ai só na hard que achado pelo cristal branco O que que tem o cristal branco? Isso ai eu não conheço o efeito dele Acabamos com ele Meu Deus mano, que treta Caramba Qualquer coisa é só correr Qualquer coisa é só correr Na hard é 3 cores Nossa mano Caramba 3 cores Afinal Não dá pra pegar a montaria Agora é hora que a câmera muda Que isso ai Já fica com o maior vertigine Que pedaço ai Já fica com o maior vertigine Que pedaço ai Esse aqui Esse aqui que é tenso Bugou Mano, essa parte aqui eu acho muito linda cara Olha que da hora É show de bola É show de bola mano Vai lá hein, vou dar a corrida nesse maluco aqui Puta, comecei a corrida antes da hora Eu tenho um meio de tomar silêncio por causa daquela vida Petrax Ah, Petrax é uma bosta O Petrax até que é fácil O problema é esses vagabundo aqui dos laser É o raio Eita, mas o seu zarô hein mano Olha, errei acho que umas 3 vezes a skill Meu Deus mano Agora é preparar os dedinhos Esse boss final aqui Ele não é Eu acho ele até mais fácil que o macaco Só que é enjoado mano Tem que ficar movendo ele toda hora Vai lá M.A.M.A.M.Rage Em Furiage, beleza Vamos lá hein Cadê a desgraça Tá ali E aí E aí Vai, tia, solta um vestido, cacique Todo mundo no cantinho, no cantinho Vem pra cá, doido Fica de lado aí Eu fico confuso nesse lado, se ele muda de lado Tem que ficar de olho também na sequencia que ele faz da mudança do Paraná Ele ta azul na parte externa Não, é a parte interna Ai, droga Agora eu não, não Creio eu que eu não erro Vem cá, bichão Tô tentando tirar ele daquele canto ali, mas tá difícil Vem cá Azul fora, vermelho dentro Tá somente Tô tentando tirar ele Tô tentando tirar ele Tá mancadinho Tô tentando tirar ele O Hiller ta rilando O Hiller e o Casson eles carregaram bonita Mano esse manifesto ainda ta 21 Da coice na manhã Ai que saco eu tento escapar e não consigo Que droga Pode ser um bagulho bem queira Não deixa a porta na parte do tubo Ah não, isso ai eu sei, não pode deixar A gente tem que mover ele Senão ele vai deixar o poison vir É Tô tentando tirar ele dessa entrada Mas tá difícil É que o Phil deixou Nossa Vixi ele ficou vermelho agora Agora que confunde tudo É agora que começa a bugar Que desgraça 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 Ai Não dá tempo Que bosta Fica ali mesmo, só não errar Quase fiz cagada Ainda bem que eu fiz atrasada Aí eu consegui escapar do golpe dele Já tava saindo Pra área perigosa Ai Meu Deus do céu Mas é legal O bom da Talmeta É que você sente Sente dificuldade em fazer ela É Tem que ser pra fora ali Não deu tempo Não deu tempo É que ele buga a gente Porque é assim Esse golpe no outro Ele é interno E aí externo E o outro golpe dele É o contrário Quando ele tá azul e vermelho Aí que buga a gente Eu acho que ele muda de novo ainda E volta pro outro Você tá acostumando com ele Eu vou mudar aqui Né? Ele vai mudar acho que mais umas duas vezes ainda Vai Vai Ai Não dá Vai Ai Ai Não consigo Já tem que estar muito concentrado Em termos É Ah Eu tô tentando tirar ele perto de tudo E aí Pra cá ó Enfrazado Dá pra destruir esse tubo Olha que desdrama Pegou poison no bicho Ferrou a desgraça do bicho pegou Lasqueiro Nossa Vem salvar nós Agora ferrou Isso vem pra cá Pronto Perfeito Até que enfim ele saiu daquele canto Maldito Dá meu HP Mano tu não fosse healer Aqui rapaz Estranhei que o boss não deu muito dano Vai filha Usa as bichigas tua ai meu Sacos Aí já pegou Já mudou de novo Já mudou Quando você ta acostumando com o modo Aí ele muda Esse teste Caralho Devia ter ido pra longe Ai caralho Nossa Por causa desse negócio de estar tentando mudar O meu combo Eu to jogando igual uma batata Isso que da aprender com o berrado Viu? Crianças não aprendam com o berrado Tá Hum Hum E agora pra tirar ele daqui Essa é a treta né Eita Você morre muito maldito Fica atacando os outros de longe Isso é fora eu acho Isso O que está na hora Que certa Você悰 um Espírito Sim Alguém Você invaded E ai tio, beleza? Eu jogava com ping 250 É alto, mas tava ótimo De uns dias pra cá, 250 Impossível de jogar, será que é problema do servidor Minha nerd? Cara, então mano, eu também tenho notado Que o terror deu uma piorada Pra mim, viu cara Mano Fala Olha onde eu vim parar Putz mano Que droga, você não consegue sair? Ah, não tá creio Nossa velho Tá passando aquele dia Lá com a Gami Então, ô Murilo O meu ping também Ele aumentou bastante, eu lembro que numa época Eu jogava o Tera com ping 180 Assim, 200 e pouco Era difícil, geralmente ficava só no 180 Agora não É 300 e pouco, 250 Sabe, diminuindo Tá chato, mano, tá morrendo Tá morrendo Nem acredito Posso ver como eu tô lagado mesmo Buguei esse cara lá Tensos aí Sim cara, tá chato Cheguei de bater nos outros, morre logo Finalmente Ai Rapaz Rapaz Que treta mano Olha Vou te falar, viu Foi danado Titão Titan Storm Isso daí É lag mais prox Ah velho Que treta Que tá agarrando nas paredes Vou voando Você tá com prox? Tô Ah por isso. Ganhei com um monte de coisa aqui, velho. Vamos ver aqui com os presentes. Eu nunca uso esses nós, mano. Vem tudo lá. Nossos, mano, é do que tem não. É, dá umas coisinhas legais. Esse daí não é muito bom não. Tem um monte que é azulzinho. Aquele lá é da hora, velho. Inventário a lá tio foi. Olha como tá essa desgrama aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Não cabe mais em nada. Não cabe em nada, mano. Tem até um item. Bom, galera, eu vou fechar a live por aqui. Vamos pegar ali pra dancinha. No final de live. Será que dá pra pular lança? Não, não dá. Vamos ficar aqui no vídeo da escada. Todo mundo emparelhado aí. Deixa eu ficar aqui no meio. Bora cá, pô. Vai dancinha da fim de live. Isso aí, ó. Que lindo, hein. Que bonito, hein. Tchau, mano. Antes era só eu dançando. Agora já tem mó galera. Fico mó feliz com isso aí, velho. Ah, tá ótimo, mano. O Mashaire não vai dançar, não. Ah, não. Começou a dançar. Aí, galera. Finalmente terminamos aí essa desgrama, velho. Eu tinha que dar a ver a habilidade saindo e mostrar o tom dois segundos depois. Nossa, mojula. Que intenso isso aí, cara. É, bom. Espero aí que tenham gostado, tá? Se alguém chegou agora, sorry por tá terminando já a live. Mas deixa um followzinho aí no canal da Twitch também. É, tem aí o link do nosso canal no YouTube, no Brumino Bão. Se inscreve lá, tá? Ajuda a gente também aí a crescer lá no YouTube. Eu sempre faço live em ambos os serviços. E lembrando, toda quinta-feira live de Tera, tá? Vamos lá. O Ashwa, Lauren, Onichan e Kiranya. Muito obrigado a todos vocês aí, gente. Que aturaram o tio Força aí nesse ult louco. Mas foi bem bacana mesmo. Gostei aí. A gente conseguiu já fazer aquele pré-conteúdo. Foi bem legal. Das DGs iniciais. E mais a nossa querida Thawmetal, né? Aprendi muita coisa hoje com a Brawler. Agora é questão de acostumar com o novo combo, né? O N1 aí, cara. Valeu pelas dicas de Brawler que você deu, mano. É... Bom, e é isso então. Vamos lá. Galera, quem puder aí se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Também curte aí a nossa página no Facebook. NovidominoBao. A gente sempre tá postando as lives lá. Novidades. Quando tem code do Tera também a gente posta. É... Tem nosso Discord também. Acho que tá aí no... Na... Na Twitch. Vai sair já? Oh, Gui! Eu vou sair sim, cara. Tô encerrando a live por hoje, mano. Mas, ó. Toda quinta-feira tem live de Tera, cara. Então sempre que... Que lembrar aí, mano. Começa às 22h, tá? As lives. Olha, a pior Blade Drawn em câmera lenta é tenso. Oh, louco, Kona. Então, é... Aparece aí, cara. Toda quinta-feira aí a gente tá com conteúdo de Tera, mano. Fora que lá no... Putz, que droga. Cheguei atrasado. Oh, Gui! Que dó, mano. Né? Mas não... Não liga, não. Primeiro BR que vem jogando. Sério, Gui? Ô, louco, mano. Faz um tempo já que eu faço conteúdo de Tera. Tanto aqui na Twitch, quanto no... No Youtube, mano. Né? Mas... Bom, é isso aí. É... Acompanha a gente lá nas outras redes. Semana que vem vai ser mais legal com as DG médias. Sim! Semana que vem a gente vai fazer. É a Calivan Dreadnought. Essa linda da Town Metal. E a Lilith Keep. Beleza? Povo, então é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. E... Sayonara! Falou, povo!